Aqui na CDD CDD, CDD e aí? CDD, CDD e aí? Aqui na CDD Vale na CDD, vale na CDD Vale na CDD, oi pra tá aqui na CDD Aqui na CDD Se o portão tiver trancado, você, você pula o muro Eu tô na CDD, te esperando de pau duro CDD, CDD, CDD CDD, oi pra tá aqui na CDD Se o portão tiver trancado, você, você pula o muro Eu tô na CDD, te esperando de pau duro CDD, CDD, CDD Oi, oi CDD, CDD, vai, vale na CDD Aqui na CDD Toma piroca novinha dentro da vagina, fica a gamadinha No pique dos cria que dá linguadinha, na tua checkinha e deixa uma olhadinha Te pega de quatro, tu pega de quatro, tu pede de lado Piroca entrando, cê tô balançando, você gritando, pedindo pra te enfiar o caralho Toma piroca novinha dentro da vagina, fica a gamadinha No pique dos cria que dá linguadinha, na tua checkinha e deixa uma olhadinha Te pega de quatro, tu pega de quatro, tu pede de lado Piroca entrando, cê tô balançando, você gritando, pedindo pra te enfiar o caralho Na CDD, tua tcheca vai anotar No baile do 15 e o menorzinho representa Te mete a piroca e depois te manda embora Porque se gamar, você volta com frequência Toma sequência, te pirou na tcheca De frangaçada eu quero ver se tu aguenta Usando tu grita e depois finge demência Só pra me chamar de DJ chão de violência Toma sequência, te pirou na tcheca De frangaçada eu quero ver se tu aguenta Usando tu grita e depois finge demência Só pra me chamar de Menotales violência Aqui na CDD CDD CDD, CDD e aí? CDD, CDD e aí? Aqui na CDD Vale da CDD Oi, vale da CDD Vale da CDD É pronto aqui na CDD Aqui na CDD Seu portão tiver trancado Você, você, pula o muro Eu tô na CDD Te esperando de pau duro CDD 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 Oi, oi CDD CDD Foi pronto aqui na CDD Seu portão tiver trancado Você, você, pula o muro Eu tô na CDD Te esperando de pau duro CDD CDD Tu pede de lado Piroca entrando Cê tô balançando Você gritando Pedindo pra te enfiar o caralho Ei Toma piroca novinha Dentro da vagina Fica gamadinha No pique dos cria Que dá linguadinha Na tua check-in Deixa a molhadinha Te pega de quatro Te pega de quatro Tu pede de lado Piroca entrando Cê tô balançando Você gritando Pedindo pra te enfiar o caralho Ei Na CDD Tua tcheca vai a notáut No baile do 15 E o menorzinho representa Te mete a piroca E depois te manda embora Porque se gamar Você volta com frequência Toma sequência De peru na tcheca De frangaçada Eu quero ver se tu aguenta Usando tu grita E depois finge demência Só pra me chamar De DJ Jean de violência Toma sequência De peru na tcheca De frangaçada Eu quero ver se tu aguenta Usando tu grita E depois finge demência Só pra me chamar De Menotales violência Eu quero ver se tu aguenta 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 Eu quero ver se tu aguenta